Nós estamos seguindo as recomendações das autoridades. Reduzimos nossa efetiva em mais de 90%. E a Santa Casa não pode parar de receber os repasses semanais realizados pelo Vale Sorte. Por isso, reduzimos o valor do Vale Sorte para R$ 5,00. Confira o que te espera. Tem R$ 5.000 do primeiro ao terceiro prêmio. Um novo HB20 no quarto sorteio e 10 prêmios de R$ 1.000 no giro da sorte. Compre o seu Vale Sorte através do nosso site app sem sair de casa ou nos comércios autorizados a ficarem abertos. Vale Sorte, a corrente do bem pela Santa Casa. Obrigado.